Oi André, tudo bom? Super feliz com a notícia que você finalmente criou um blog porque afinal esses 30 anos de experiências incríveis e de mergulho que não é só um esporte pra você, é a sua vida, é o que você faz, é o que você ama tem que ser compartilhado. Muito obrigada por ser esse parceiro de sempre por sempre ter as melhores dicas de mergulho que você sempre compartilhou com seus amigos e agora você vai compartilhar publicamente no seu blog também Um grande beijo aqui do Marrocos tomando um chá de menta